E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Cesar e no vídeo de hoje eu vou estar repassando para vocês aqui no canal todos os novos códigos divulgados na live de ontem lá no canal oficial do Mega Manx Live. Mas antes, primeiramente, deixa eu estar lembrando vocês de logo no início estarem deixando o like, se inscreverem, comentarem e compartilharem porque isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. Mas antes de estar colocando os códigos na tela, deixa eu primeiramente estar comentando algo muito importante com vocês. Caso quem tenha assistido a live ontem já deve ter notado justamente que ela estava tematizada com o evento de collab com o Devil May Cry lá no servidor norte-americano justamente porque ele já chegou lá. Ou seja, já tem como a galera que joga naquele servidor tá indo atrás do Exxon's Trigger e na semana que vem vão estar indo atrás do Zero World Trigger. E no caso, eles deram um código obviamente para a gente que até saiu um pouco mais cedo, a galera já tinha pego antes da live estar iniciando, foi ainda depois que eu postei. Pouco depois de eu ter postado para vocês o vídeo de novidades aqui no canal, que era um código que dava para a gente um ticket no banner da Ilha dos Exxadvent. Inclusive, eu girei, para mim veio o 8B e 2A, então foi uma suma que se você viu, vou pegar a memória. A primeira suma veio o 2S, mas foram duas armas e uma ainda foi a arma do banner que eu nem queria. A verdade é que é só a personagem daquele banner que é boa mesmo. Só que é o seguinte, pessoal. Muitos de vocês também devem comentar aqui, não só nesse vídeo, mas até mesmo a galera comentando no vídeo de ontem, a respeito sobre esses dois personagens quando eles chegarem no servidor Latam. Como vocês sabem, aqui na parte de cápsula está rolando o banner da Ilha dos Exxadvent. E essa personagem, pessoal, ela é excelente. Mesmo com a chegada desses dois, ela vai continuar sendo muito boa. Até mesmo porque eu acho que quando eles chegarem, ela já vai estar com os scores de NA, com os scores de NA dela, ela vai ter muita durabilidade. Ela vai passar a ter showtime na segunda habilidade dela, que já tem um tempo de vencer de habilidade muito bom. E no caso, essa personagem aqui, ela não é boa somente para PVP, não. Não pense que ela é boa somente nesse modo, porque até mesmo fora desse modo, ela é muito boa. Para a Ridingo de Boss, vocês não vão encontrar muitos vídeos dessa personagem aí no YouTube. Porém, ela é muito boa. Quem tem ela, utiliza para esse modo, sabe que ela dá um dano gigantesco. E o combo dela também é o principal, porque como eu falei no meu vídeo de ontem para vocês, essa personagem, ela é focada em launcher e em espada. Atualmente, já dá para fazer um combo excelente para o PVP, que é basicamente The Size of You. E a Red Lotus, coloca essas duas armas aí na mão dela que vocês vão ver o brilho que ela vai ser. Porém, mais para frente, vocês já estão cientes que o meta vai estar mudando. Vai ter a Fantasy Commit, que vai passar a ser basicamente a melhor launcher. O PVP, ela é muito boa mesmo, essa launcher. E da questão de espada, não vai ter nem mistério. Vai ter a Miracle Blade. A Miracle Blade, Fantasy Commit na mão dessa personagem, ela vai ser o terror lá no PVP. Ela vai chegar a peitar até mesmo a N-Dax. Porém, aí já vai se falar com o COD de DNA, que ela vai ficar ainda melhor do que ela já é normalmente. Os personagens do Collab, quando eles chegarem aqui para a gente, vai ser igual como chegou lá no Serviço Americano. Eles vão chegar sem COD de DNA. Porém, eu não sei se foi muito bem vazamento ou se foi uma divulgação oficial. Mas já tem como a gente está vendo, basicamente, se vocês procurarem, vocês vão estar achando os COD de DNA desses dois personagens. No caso do X, agora eu não vou estar lembrado. Eu estou lembrado mais ou menos do Zero, justamente porque foi um dos últimos que eu vi. E do Zero Virtual Trigger, pelo que eu me lembro, ele tinha 40% de chance de dar dodge quando acertarem ele, que aí dodge é basicamente uma esquiva. A mesma mecânica do Shadow Armor X, quando tu acerta, ele não leva dano. Não é nem que ele não leva dano, ele só vai basicamente esquivar, não é nem invencibilidade, nem showtime. É uma esquiva que vai ter, que aí ele vai fazer com que atacou e ele não vai levar dano nenhum. E ele também vai ter, se eu não me engano, mais 100% de chance de dar dano crítico, acumulado duas vezes, que no total dá 100. E aí, se eu não me engano, ele vai ter mais 60 ou 60 ainda, eu não estou lembrado a certo número agora, de dano crítico mesmo. A primeira é a chance, que basicamente vai aumentar a chance dele dar dano crítico. E a segunda vai aumentar o dano crítico, que pode se acumular em duas vezes, aí no total dá 60 ou 69%. Estou lembrado ao certo mesmo os números exatos. Mas o do X que eu não vou lembrar mesmo. E até mesmo o do Chagaru e da Gorico já tem, já, se vocês procurarem, vocês não devem demorar muito pra estar achando esses cores de DNA fixos, até mesmo os combinados, que dá pra montar vídeos, tudo essas paradas aí. Só que no caso, eu só estou lembrado mesmo do Zero, porque foi um dos últimos que eu vi. E assim, eles com os cores de DNA, porque sem eles já são muito bons, né? Com cores de DNA eles vão ficar ainda melhor. Eu vou estar indo atrás do X Dante Trigger. Não só pelo motivo de eu preferir o Dante do que o Voyager, mas também porque tem muita gente falando que o X é melhor que o Zero. Isso é uma coisa que eu até cheguei a concordar quando eu li as habilidades do 2. Até mesmo porque aqui no canal, pessoal, já tem review completo, tanto do Zero, o Voyager Trigger, quanto do X. E aí, conforme o tempo vai passando, a galera vai jogando com os dois personagens, vai descobrindo basicamente qual é o melhor. E aí, no caso, até mesmo os cores de DNA do X, eles são muito bons. É mesmo que quando eu li, eu gostei bastante deles. Só que aí, agora, já chegando nessa parte do vídeo, quando chegar esses personagens, é muito importante que vocês estejam com Element Methods, não só pra eles. Porque, galera, vai estar chegando muita coisa boa daqui pra frente. Então, se atentem muito ao farm de Methods de vocês, então é muito importante que vocês peguem todos os cores. Não vai ficar só naqueles que dão Element Methods, qualquer tipo, pode até pegar o personagem. Mas é importante também que vocês tenham memória pra estar upando eles. E nesses cores, sempre tem memória de arma, sempre tem memória de personagem. Importante que vocês peguem todos os cores. Não vai dar mancada em pegar somente os que dão Element Methods. Mas, agora, já chegando nessa parte do vídeo, deixa eu lembrar, primeiramente, vocês, que esses cores têm tempo pra estar esperando, que é de 24 horas. Eu sempre falo isso em todos os vídeos, justamente porque sempre vai ter gente me perguntando a respeito. Pô, por certo, por que eles não estão funcionando mais? Teve um inscrito aqui do canal, que ele comentou ontem, num vídeo meu de COD, dois meses atrás, falando que eles não estavam mais funcionando. Por que eles não estavam mais funcionando? Porque já era dois meses, pô. O vídeo foi postado há dois meses, os banner do COD, do COD, lá, os tickets, que esses COD estavam usando lá, pra gente estar gerando banner, nem estão mais no servidor latã, nem no servidor norte-americano, e mais nenhum outro servidor. Então, não vai nem ter como vocês estarem pegando esses COD, e depois já estar passando as 24 horas. Seja, chegou sexta-feira, não tem mais como estar pegando os COD. E, também, se vocês jogam em algum servidor que não seja os três servidores globais, como o servidor europeu, servidor norte-americano e o servidor latã, não tem como vocês estarem pegando esses COD, justamente porque não tem essa opção nesses servidores. Mas, agora que eu já passei esses dois avisos pra vocês, ó, bem aqui ó, canto superior direito, vocês vão estar clicando no ícone da engrenagem, vocês vão estar vindo aqui ó, nessa terceira opção de game, e vão estar clicando em activation code. O meu jogo está em inglês, porque a tradução em PT-BR, pra alguns personagens, algumas habilidades, ela é bem ruim. Então, coloca em inglês. Porém, pra vocês aí no PT-BR, vai estar sendo código de ativação. Vocês vão estar clicando aqui ó, e os códigos, eles vão estar aparecendo aí na tela, pra vocês estarem coletando. É igual, como sempre, a Entenda Live 7 códigos, tem aquele código que dá os 200 M, no final da live, eles deram um ticket no banner da Ilha dos Extra Advent, que como eu falei pra vocês, eu girei e não peguei nada de bom, porém eu ouvi os comentários de vocês, que é assim que esse código saiu, uma galera já estava pegando, já estava girando, e ainda bem que conseguiram pegar a personagem. Eu peguei a arma, pra ser sincero, não vou nem upar a ela, porque essa arma, ela é meio bomba, a Gate of Fang é melhor do que ela, a Lightning Bane, então nem se fala que a Lightning Bane é o melhor spray do jogo. Então assim, se você ainda não pegou esse ticket, sabe que ele saiu mais ou menos amanhã, na verdade amanhã não, ele saiu ontem de manhã, pouco depois que eu tinha feito o vídeo pra vocês, só que aí eu só coloquei na aba da comunidade mesmo, e aí a galera que acompanha a aba da comunidade sabe, que sempre que sai um código novo, eu coloco pra vocês lá na aba da comunidade. Então a galera já pegou, fez sumo, conseguiu pegar a personagem, caso você tenha descobrido esse código agora, nesse vídeo, comenta aí se você pegou ou não pegou a Ilha dos Extra Advent, porque eu não é uma personagem boa, eu queria ela, queria ela, se eu tivesse 25k eu ia atrás, mas eu não tenho 25k, então não tem como tá aí, não sei nem se é 20k ou 25k, o que eu tô pegando ela, mas é um personagem boa do cão. E também eles deram aquelas outras caixinhas, que tem chance de tá vindo de 20 a 100 elementos metros, que sempre dão normalmente duas por cada live, eu peguei se eu não me engano 70 e 30, então foi tão uma quantidade boa, e eles também deram aquelas caixinhas, que tem chance de vim de 100 a 1000, e de 700 a 7000 elementos metros, 7000 eu até peguei, só não peguei em vídeo, peguei em off, mas eu coloquei pra vocês na aba da comunidade, quando eu dei essa sacagada gigantesca aí. E eles também deram memória de arma, deram memória de personagem, deram inúmeras recompensas, que é muito importante, não vão se esquecerem de estarem pegando todos os 7 códigos. Ah, Seda, por que tu sempre fica me lembrando de pegar todos os códigos? Porque já teve situação aqui, que eu coloquei códigos excelentes pra vocês estarem pegando, e infelizmente teve gente que ele não pegou, mas eu sempre que eu posso dar pra vocês justamente o código das cartas do Akuma, que aquele código foi excelente, o combo de cartas do Akuma no PVP, é um dos melhores combos, é Double Akuma, Akuma se gostei lá, Akuma zero esteira pra tá somando todas as habilidades, coloca uma carta azul lá, só pra tá funcionando, e ó, esse combo no PVP é muito bom, e teve gente que não pegou esse código justamente porque tava dando carta, ele não tava dando EM, aí pô mano, tu não pode, tu não pode dar essa mancada, tu não vai me inventar, vai me inventar moda de dar essa mancada. Mas agora chegando no final do vídeo, deixa eu tá lembrando vocês, de terem deixando o like, se inscrevendo e comentarem, e compartilharem. Comenta aí se vocês pegaram ou não hoje, nesse segundo dia aí de banda do Zex Advent, comentem aí se vocês conseguiram pegar o nosso personagem com esse ticket. Mas é isso aí, a gente vai tá se vendo no próximo vídeo. Falou pessoal!